Léo da Horn tinha um pequeno sonhador Sempre teve um grande sonho de voar de jatinho O Léo sempre esperou por este momento Será que hoje seu amigo Tiago Reis vai realizar este sonho? O Léo é um pequeno sonhador O que você está fazendo, Tiago? Mano, todo mundo já viu? Não, Tiago, esse é o jato que eu coloquei para você, moleque Nossa, Tiago, pelo amor de Deus, que é isso, moleque? Eu estava me esperando para nós, meu Ai, o que é isso, mano? Nossa, você é doido, mano É um jatão de verdade Eu não sou doido, eu não sou rindo Eu não sou doido Sai bom o que é que vai me perguntar Nossa, mano, olha isso, gente Um jataço de verdade, mano Ele voa, mano Isso aqui é um pique de ele, mano É um pique de ele, mano É um pique de ele, mano Ô, louco, olha o tamanho da turbina Um jatão de gente Mano do céu, velho Olha isso Mano, mano, olha o índice, velho Você está maluco Ah, eu vou subir no jato A foto aqui nessa escada aqui, Tiago Tinha a foto minha depois Ô, lá, 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 aqui Os meus amigos ficam aqui, já Você viu isso aqui, olha o jato, jato De verdade, ela está dentro Nossa, o lugar está aí, não É bom que é mais fácil para você pular, bobo Olha as malas Mano, legal, hein Gente, eu vou mostrar para vocês aqui dentro Olha isso Olha Que legal Nossa, você... Ah, sai fora, né, já senta Ah, que legal, hein, Léo Toma Nota Eu também, mano, que legal Não, você viu isso aqui? Você viu, nós está vendo Ah, abre isso Do jato Olha isso Olha essa mulher aqui, Tiago Ah, cara do peço Ah, cara do peço Ah, cara do peço Não, vai sim Tá na porta Oh, Lucas, legal, hein Cara, chequei Tá com medo, Tiago Tá com medo? Tá com medo Eu tô morrendo de medo Eu não tô, não, mano Ô, comandante, dá um bagulho para nós ficarmos calminho aí, mano Tranquilo, pô Olha só isso Tem refrigerante, bebidas aqui Não, olha que é algo mais... O uso é jato Não tem avião normal Por isso que eu peguei, porque a gente vai sair dentro de André dos Reis mesmo, tá ligado? Ah, entendi Eu vi no meu simulador que era uma pista de terra Isso É terra? Aham É pista de terra, meu piloto? Não é não O salto O salto de raca, meu amor de Deus É isso, é pá, meus cobrados, que eu assisti E aí, da linha, a gente vai pegar uma van e dessa van a gente vai pro destino E quer o quê? Tem gente que já tá falando que acha que é, que é, mas vocês vão gostar Tá, vai se ligando Tá, vai se ligar De verdade Rapaziada, já ligou aqui, mano, a hélice, a gente já fez taxiamente, já já a gente vai pro ar Tiago, conta um pouco mais sobre a sua viagem Então, neguinho Presta atenção Eu não posso falar tudo Tudo, 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 tudo é, tudo ainda é tirado Tipo assim, vão ser, na minha parte, dois vídeos Eu não quero saber dos seus vídeos, filho, que eu quero saber onde que não vai Que é secreto, depois é tudo liberado Ah, ainda é secreto? É, porque o lugar que não vai é muito legal, mano Aí você não quer contar É, tipo, tem uns 10 lugares desses, mas cada um tem alguma coisa específica, um lugar diferente, coisas diferentes Eu já sei, não vou falar Ó, de verdade mesmo, eu, eu tô muito feliz de estar aqui no, no jatinho De verdade mesmo, eu já, eu vejo só aqueles caras brabíssimos do mundo que andam de jatinho E o Gustavo Lima Mano, eu acho que é agora, hein Mano, eu acho que é agora, hein Meu Deus Liga o abelhão Que nem desbalançado o motor, né Ui Mano, eu acho que vai A pista é pra lá, ó A pista é pra lá Ó Ó, aqui, tá nervoso, tá gostando Tô nervoso Ele tá, ele tá acelerando tudo parado Não sei, é logo de contra Tá testando Tá testando Não, vai ser massa com a corrida Não, vai ser nervoso De verdade mesmo Eu ficava feliz quando eu voava de avião Agora de chato, mano Mas daí de chatinho Mano, você gosta de banco de avião? Você que tem simulador, você que já distribui uns 5 aviãozinhos de controle remoto Então, é que eu penso muito, tipo, nossa, ali tem um parafuso e se ele sair, mano Tá louco? Não, é, eu fico pensando nisso, sabe Tipo, num rolamento Não, tá tudo simplificadinho Não, se Deus quiser, tá sim Mas isso que é ruim, eu fico pensando lá Por isso que ele tá testando agora Porque se quebrar, tem que quebrar agora Tipo assim, ele tá testando agora pra não quebrar lá em cima, né Não pode quebrar no caminho É, no alto É, eu acho que no alto vai ficar mais bonito Olha essa foto aqui, ó Hoje em dia, vocês vêm essa foto no... Tá bonita, cabelo? Ah, mal mesmo Acho que eu vou entrar no perfil do Gustavo Lima Agora eu vou ver as fotos que ele tira no avião Ah, esse cara Ô, Teco, joga um negócio desse bebê pra nós Um negócio de bebê Joga no meu peito, mano Tá nervoso Nervoso? Joga no meu peito aí, cara Uma sprites Ai, não gostei Nossa, nem no peito Nossa, eu tô testando Ai, tô assim Ih, deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Nossa, quer filmar, você não quer ver? É, eu quero ver e filmar Fala, viado Tô, viado Vem, né, filmar? Em nome do parque Aqui, você não quis fazer essa foto? É que eu tô nervoso É, viado Como você não quer Calma, já eu tinha Viado, que foto feia da porra Ah, o modelo não ajudou? Ô, cabelo bem cojado Deixa eu pegar assim Fala, viado, cabeixão, foto Esse moleque tá suando Peraí, ó A minha Ah 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 Mãozica Ah, tá Tira Deixa eu ver Vou parar, vou falar do quê? Fidara 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 Tá querido tirar a foto? Você não quer ver, amor? Dá o pé Coloca o pezinho aqui, vai Vou tirar a foto, é mais legal Você é bem da zoeira, viu, cara? Ela é 5, né? Ela é 05, né? Normal, normal, normal. Aqui é a foto brava em cima do pai. Tá pescado. Nervoso. É. Nervoso, mas acho que é normal. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, mas você não é nada. Mas não ficou boa. É, não. Tá legal, gente. Uau, tio todo no padeiro. Ah, não. É o seguinte, mano. Agora eu tô ansioso, mano. Sabe o que eu acho que é? Tiago, você vai passar a mão. Nossa, eu tô fazendo a força de moça. Oh, e é ao contrário pra mim, a minha força de gelo. Isso, mano. Isso. Vai decolar. Ô, minha força de gelo. Tô moindo, mano. Tô moindo. Mano, vai pra frente, velho. Tô moindo. Serara, serara. Segura, segura. O meu é ao contrário. Tiago, vai decolar, galera. Vai, segura. Vai, decolar. Subiu. Subiu. Subiu, subiu. Oh, louco, mano. Olha aí, o jatinho. Vai, você. Nossa, é muito, né? Você subiu, né? Eu quero, entendeu, mano? Eu posso pular. Eu posso pular. Tá com o pé, tirando? Nossa, eu vou botar a isola. Subiu, mano. E eu aqui. Uou. Uou. Você foi esconde, Thiago. Eu botei a russa por lante, velho. Nossa, mano. É muito prédio, mano. É muito prédio. Vamos cuidar desse pichão aí, velho. Vamos. Meu Deus do céu. Já nos acompanhou. Mano, eu tô mal animado, gente. Mano, até quantos pés isso aqui sobe? Eu vi lá que a gente tá com medo. 22 mil? Tá, porra. Vamos, ó. Tá legal. Pois, hein, mano? 22 mil? Mas não sei se vai chegar a 22 mil, porque a viagem é curta, né? Mano, mano. Mano, eu mandei uma tesoura de viz. É, por que mais isso? Muito obrigado. A gente tá indo. Paga, não sei. Tá dando, não sei o que você ganha. Essa aqui é a minha viagem de viz. Tá, tô cheia. Todo mundo tá gravando. Tô, tô. Tô, tô. Tô, tô. Tô, tô, tô. Tô, tô, tô. Tô, tô, tô. Tô, 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 tô. Tô, 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 tô. Tô, 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 tô. Tô, tô, tô. Ah, mano, você é muito milionário, velho. Nossa. Você vai vir pra um dinâmica ainda agora. Sério? Tí. Mano, você mitou, velho. Muito obrigado por essa viagem. Nossa, mano. Nossa, na verdade, é nossa viagem, né, mano? É nossa viagem. É eu que paguei, só assim. Mas assim... Mas você que teve a ideia, você que queria vir de jato, mano, foi uma experiência única. Foi, mano. Eu não sabia que vocês iam gostar. Eu gravei pra mim, mano, tipo assim, como se eu quisesse ver daqui uns dois anos, tá ligado? Nossa, tá bom. Daqui dois anos. Tipo assim, essa viagem que nós tivemos, mano, no canal de todo mundo, mano, vai ser inesquecível, tá ligado? A primeira vez que eu andei de jato, tinha minha vida. Estamos seis anos gravando pro YouTube. É. E é a primeira vez, mano, que a gente consegue mesmo alugar um bagulho desse pra poder ir. Mano, um bagulho... Que não é tão absurdo, assim, nem se a gente fosse voar de avião normal. Ficou, tipo, quatro mil mais caro se não estivesse vindo de avião comum. Sim. Só que, mano, tipo... Só que, mano, o jatinho é um bagulho mais particular, mano. É um bagulho, tipo assim, muito diferenciado. É quatro barão a mais. E não é só de mim, é de cada um aqui, tá ligado? Pra você fazer o quê? Comer um shakes. Tomar, hein? Fazer uma brincadeirinha. Não é, Bergan, você sabe o que foi bom o jato? Porque se a gente estivesse pegando um avião comercial, a gente pararia em Rio de Janeiro. Sim. Do Rio de Janeiro a gente ia descer no aeroporto, ia ter que pedir um van. Eu não sei por que você não tá me levando no colo, eu quero só estar lá. Ah, olha esse cara! O louco mais do que o jato. O Thiago ia pegar um jato pra olhar pra hora na frente de casa, mano. O louco. Ei, meu, é basicamente isso. O jato é esse bagulho, só pôs o jato. Só pôs o jato. O lugar que eu... O outro lugar que eu aluguei pra gente ir... Aqui só pôs o jato? É aqui do ladinho, velho. E a van tá tudo certo. A van já tá pago. A van daqui a pouquinho tá aqui pra pegar a van. Vai, já, mano. Não sei se você não vai se preocupar com nada, mano. Eu planejei, tipo, tudo mesmo. E, mano, eu quero agradecer a todo mundo que assistiu até aqui, mano, porque... Compartilhando essa experiência com vocês... Mano, do jato. Olha esse casal aqui, olha esse casal. Isso não para um minuto. Olha esse casal, ele tira a foto pra lá, aí, beijo na boca pra cá, aí. Olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, limpa no nariz do rã, hein? Só arsando pra não rir, na frente dos amigos. Falou que vai pegar seu irmão já no gerador, só some. Que cara. Mano, olha isso aqui, mano. Eu não tô vivendo o vídeo de artista, meu parceiro. O que aconteceu aquele acidente lá? Legal, é um ladrão, cara. Pô, brothers' assos. Ó, é agora que começa a viagem, tá? Aqui foi só chegando. Bora, rapaziadinha. Seguinte, mano. Agora a gente vai pra um lugar misterioso. Que só o Thiago Rei sabe. E, mano, vamos partir de van agora até o local determinado pro Thiago. Agora eu vou deixando por aqui, porque... Sai daqui, cara. Você sabe onde que ele vai? O Thiago Rei, Renato. Um, dois, três. Eu acho que o Renato é um dos caras que sabe aonde que a gente vai, aonde que a gente vai. Conta rapidinho pro meu vídeo. Conta, 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 conta. Conta pra nós só. O Thiago nem tá aqui, mano. Eu tô achando por aqui. Não, eu tô com o brilhão. Fala, fala, fala. Não vai falar, não? Fala aí, Renato. Você sabe? Não sei, mas é um produtor igual eu sei. Você sabe? Fala agora, mano. Angelo dos Reis. Acho que chegou. Tá bom chegar em Angelo dos Reis, rapaziada. Vigindo no final. Você vai ver, mano. E é isso. Valeu, falou aí. Valeu.